Fala galera do Camisas e Chuteiras, dia de fazer um comparativo entre as versões Pro da Tempo 8 e Tempo 7. Quer saber se a Tempo 8 Pro ficou tão boa quanto a minha queridinha a Tempo X Finale ou Tempo Lunar Pro? Então assista o vídeo até o final, já deixa o like e inscreva-se no canal. Se você tiver interesse em comprar os modelos da linha Tempo, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário. Comprem por esses links e me ajudem a trazer cada vez mais conteúdo para o CIC TV. Segundo a Nike, os dois cabedais são feitos do mesmo material, couro calfskin premium, ou seja, um couro de bezerro muito macio. Assim como acontece com as versões Academy, apesar desses materiais serem em tese idênticos, o toque do couro da Tempo 7 Pro tem um toque muito mais natural do que o da Tempo 8. Eu já elogiei muito esse couro da Tempo 7 Pro aqui no canal, vocês sabem que essa é uma das minhas chuteiras só sites favoritas, o modelo que eu mais utilizei nos últimos dois anos, então eu estou extremamente adaptado a esse couro, que é muito macio, se ajusta muito bem aos pés e oferece excelente sensibilidade ao toque na bola. O cabedal da Tempo 8 Pro não é ruim, ele também é feito de um couro premium, mas apesar disso eu acho o toque dele muito mais plástico, ele não tem um toque tão natural quanto o da versão 7. Os dois cabedais são texturizados, mas eu realmente prefiro as texturas da Tempo 7. Da parte medial até o calcanhar, os dois cabedais são feitos de material sintético, a única diferença que eu notei em relação às duas gerações é que o acabamento da Tempo 8 Pro é bem melhor, o que em campo não fará a menor diferença. A língua da Tempo 7 era feita em mesh e revestida por uma fina camada de material sintético, apesar de não me incomodar em momento algum e se ajustar muito bem ao peito do pé, ela era uma língua que apresentava desgaste mais rapidamente. A língua da Tempo 8 Pro é feita toda de material sintético, tanto do lado interno como do lado externo, e ela aparenta ter maior durabilidade. Ambas são presas por elásticos nas laterais, se encaixando muito bem ao peito do pé, garantindo um ótimo ajuste e zero distrações durante o jogo. As palmilhas dos modelos são bem finas e apenas coladas, podendo ser removidas com facilidade, auxiliando na higienização. Já falava isso em relação a Tempo 7 e repito com a 8. Eu acho essas palmilhas muito simples para modelos Pro, que são a segunda linha em qualidade da Nike. Em relação ao revestimento interno da área do calcanhar, na Tempo 7 Pro esse revestimento é têxtil, exatamente o mesmo da versão Academy, muito fraco para uma chuteira desse nível. Já na Tempo 8 Pro a Nike realmente caprichou, além de contar com a camurça aqui na área do calcanhar, que vai dar um toque muito mais suave, melhorar o conforto e ainda auxiliar no grip. Todo o restante do revestimento interno é sintético, então ele vai oferecer também mais conforto, vai dar um acabamento muito mais premium para a chuteira, e além disso vai auxiliar na higienização, já que ele vai absorver menos suor. Se a Tempo 7 tivesse o mesmo revestimento da Tempo 8, essa chuteira seria praticamente perfeita. Como vocês sabem, eu também sempre elogiei muito essa combinação de solada e entre-a-sola da Tempo 7 Pro. Eu gosto muito dessa configuração de travas, que é formada apenas por travas cônicas, mas essas travas em alguns pontos são um pouquinho maiores, um pouco mais altas, e oferecem excelente tração e conforto em gramados sintéticos, e até mesmo em gramados naturais um pouco mais baixos. E além disso, o grande diferencial dessa combinação para mim é o amortecimento Lunarlon, que se estende do calcanhar até a área medial. Então é um amortecimento muito macio, muito confortável. Como já disse, utilizo essa chuteira quase dois anos e nunca tive problemas com ela. Já falei também aqui no canal que é um dos meus amortecimentos favoritos, é uma das entre-a-solas que eu mais gosto, me atende muito bem. E infelizmente na Tempo 8 Pro, a Nike mudou completamente essa combinação de solado e entre-a-sola. Esse solado em gramados sintéticos é excelente, muito bom mesmo, confortável, seguro, mas em gramados naturais, até mesmo em gramado natural seco e baixo, eu escorreguei com a Tempo 8 Pro. Então é uma configuração de travas que não me agrada tanto. Apesar de ser muito semelhante ao solado da Superfly 7 Academy, que eu já fiz teste e análise aqui no canal, essa placa não oferece o mesmo desempenho em gramados naturais. Realmente escorreguei com ela e não me agradou. Mas pra mim o ponto mais negativo dessa combinação de solado e entre-a-sola é o amortecimento. A entre-a-sola da Tempo 8 Pro é exatamente a mesma da Tempo Academy. Você vai pagar praticamente o dobro do preço pra ter exatamente a mesma entre-a-sola da versão Academy. Eu realmente não consigo entender por que a Nike colocou o React na versão de futsal e colocou um entre-a-sola comum na versão pra só site. Acredito que a empresa pode justificar essa troca falando que no só site você precisa de menos amortecimento do que no futsal, mas pra mim não faz sentido o modelo custar o mesmo preço e ter um entre-a-sola muito inferior. Principalmente comparando entre a Tempo 8 Pro e a Tempo 7 Pro, essa entre-a-sola da 8 é muito, mas muito inferior mesmo a essa em Lonarlon da Tempo 7. Acho que já ficou bem claro qual é a combinação que eu gosto mais. Um problema que já tinha na 7 e se repete na 8 é a ausência de um reforço maior aqui na biqueira. Principalmente pra quem joga em gramado sintético, o desgaste vai ser muito maior. Então é bem provável que daqui a algum tempo eu terei que levar a Tempo 8 Pro pra fazer um reforço no sapateiro. Vou ter que colar essa parte. Então pra um modelo Pro, segunda opção em qualidade da linha, os dois modelos mereciam uma costura aqui na biqueira. Assim como aconteceu com as versões Academy, os dois modelos Pro também oferecem ótimo ajuste, mas tem formas diferentes. Com a Tempo 7 Pro, eu tenho que usar um modelo com tamanho brasileiro 42, americano 10, que corresponde a 28 cm, ou seja, meio número maior do que eu uso regularmente. Já com a Tempo 8 Pro, eu estou utilizando um modelo com tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm, ou seja, minha numeração regular. Apesar de recomendar numeração regular, eu achei a forma da Tempo 8 Pro um pouquinho mais justa. Não acho que o número 42 ficaria bom, acho que sobraria bastante espaço, principalmente no meu pé direito, mas no pé esquerdo da Tempo 8 Pro, eu senti um pouquinho de incômodo na parte superior do cabedal. Eu não senti incômodo na frente, mas eu senti uma pressão no meu dedão na parte de cima. Ou seja, a chuteira não ficou pequena, mas por ela ter um bico bem mais baixo, ela me incomodou um pouquinho na parte de cima do meu dedo. Mas, mesmo assim, a minha recomendação é de numeração regular. Já com a Tempo 7 Pro, se vocês tiverem a sorte de encontrar um modelo disponível em alguma loja, aqui no Brasil ou no exterior, eu recomendo que vocês comprem meio número maior. No meu caso, 41, 27,5 cm, eu optei pelo 42, que tem 28 cm. Com tamanho 41, a Tempo 8 Pro pesa 245 gramas. Já a Tempo 7 Pro, com tamanho 42, pesa 278. Assim como aconteceu com as versões Academy, também acredito que essa redução de peso com a Tempo 8 aconteceu por conta da troca de solar de entressola. Como eu já venho utilizando a Tempo 7 Pro há muito tempo, eu já me acostumei com o peso dela, não acho uma chuteira pesada, mas o peso da Tempo 8 Pro realmente é muito melhor. 245 gramas para um modelo que possui entressola e praticamente tem todo o cabedal feito em couro natural, é uma marca excelente. Como eu já disse nesse vídeo, a Tempo 7 Pro é a chuteira só site que eu mais utilizei nos últimos dois anos. Entre os modelos para só site da Nike, é a minha favorita com sobras. Pelo excelente nível de qualidade da Tempo 7 Pro, eu esperava que a Nike fosse melhorar alguns pontos na Tempo 8 Pro. Realmente melhorou, principalmente em relação ao acabamento da parte sintética, da língua, do revestimento interno da área do calcanhar, que agora conta com o revestimento sintético e em camurça, que é muito superior ao têxtil da versão anterior, mas na minha opinião, em todos os outros pontos, a chuteira piorou. Não acho esse couro tão bom quanto o da A7. Sensibilidade e o conforto que esse material oferece é muito superior, muito melhor. A sensação com ela no pé é de uma chuteira com um toque muito mais natural, diferente desse toque mais plástico, realmente não tem outro adjetivo, eu não consigo ter uma sensação tão natural com a Tempo 8 Pro no pé. Não é um couro ruim, é um cabedal bom, mas em relação ao A7, na minha opinião, caiu demais. E também em relação à combinação de solado e entre-a-sola, que eu também considero muito inferior. Pelas modificações que a Nike fez na linha, como na versão de futsal, o mínimo que a Tempo 8 Pro TF merecia, ou era manter o amortecimento em Lunarlon, ou adicionar o mesmo react que está na versão de futsal. Eu não achei a Tempo 8 Pro ruim, mas fiquei bem decepcionado em relação à qualidade da Tempo 7 Pro. Melhorou em alguns pontos, mas não são pontos essenciais para o desempenho em jogo, como esse do revestimento interno da área do calcanhar e da língua. Com certeza, continuarei utilizando a Tempo 7 Pro. Vou utilizar também a Tempo 8 Pro, mas com uma frequência muito menor. A Tempo 7 Pro segue com custo-benefício imbatível, preço de Pro e qualidade de Elite. O que vocês acharam do comparativo das versões Pro da Tempo 7 e 8? Se ainda tiverem dúvidas sobre os modelos, enviem as perguntas aqui nos comentários, que responderei todos vocês assim que possível. Lembrando que se quiserem comprar os modelos da linha Tempo, tem link aqui na descrição e no primeiro comentário. comprem por esses links e me ajudem a trazer cada vez mais conteúdo para o 6C TV. Se gostaram do vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend